No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer o efeito de clone dentro do Adobe Premiere. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa fazer é... Opa, e aí? Beleza? Opa, o que você tá fazendo aí, mano? Tô ensinando o pessoal aqui a como fazer o efeito de clone no Adobe Premiere. Ah, legal. Bom, como você é o clone faz sentido mesmo, pode explicar. Como assim eu sou o clone? Claro que não, eu sou o original, cheguei primeiro. Claro que não, é óbvio que eu sou o original. Não, peraí, peraí. Se você não é o clone, então, e eu não sou o clone, então o clone... E aí, aqui é o Gui, e nesse canal eu te ensino a como ganhar dinheiro com edição de vídeos e também te dou algumas dicas pra que você possa crescer as suas redes sociais. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, desce aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo e se inscreve pra não perder nenhuma novidade, cara. E clica no sininho também pra ser notificado sempre que a gente soltar um vídeo novo, beleza? Beleza? Fez tudo isso, então bora pro vídeo. Isso que vocês assistiram agora no começo do vídeo foi uma demonstração do efeito clone, cara, que é bem tranquilo de fazer no Adobe Premiere. A parte de edição dele é suave, vai por mim. Mas o que é mais complicado nesse efeito, de fato, é a parte da gravação. Por quê? Você precisa tomar muito cuidado com o timing de como você vai fazer as coisas. Então, assim, eu vou explicar pra vocês primeiro, dar um panorama geral de como você vai fazer a gravação dessa parte, tá, do vídeo, pra você poder fazer o efeito clone. E depois a gente vai pra tela do PC ali pra eu te ensinar o efeito na prática, beleza? Mas o que você vai precisar fazer? Eu, por exemplo, eu peguei duas cadeiras. Aqui coloquei uma cadeira do lado direito, uma cadeira do lado esquerdo, aqui. Não sei se deve estar espelhado aí, mas enfim. É uma cadeira de cada lado do vídeo. Separei a tela em meia tela, então eu sabia que um personagem ia ficar aqui e o outro personagem ia ficar aqui. Eu não posso cruzar esse limite porque eu vou usar uma divisão dentro do programa, então eu não posso pegar o braço e abrir o braço assim pra ocupar as duas telas do vídeo. Isso iria estragar o efeito, tá? Além disso, eu não posso mudar a iluminação do meu vídeo, porque senão vai ficar na cara que tá cenários diferentes, que foi feito algum tipo de modificação ali. Então, o que eu fiz? Eu fechei todas as janelas, fechei as cortinas aqui. Eu tô usando só iluminação artificial. Se você não tem softbox, se você não tem ring light, não tem nada, não tem problema, cara. Usa a luz do seu quarto. Por exemplo, liga a luz do teto e usa a luz do teto somente. Não usa a luz do sol. Por quê? A luz do sol, ela varia. Se passar uma nuvem na frente, vai ficar mais escuro. Se o céu estiver muito aberto, o sol muito forte vai ficar mais claro. Então, isso vai dar variações de iluminação durante o seu vídeo, que vai ficar bem nítido durante o efeito, tá? Além disso, toma cuidado com o background. Vocês vão ver na edição que eu cometi um erro ali na hora que eu gravei. Eu gravei a primeira vez, fui ali editar pra ver se tinha dado certo, e não deu certo a primeira vez, então eu tive que gravar de novo. E aí, eu mexi em alguma coisa ali, acho que o fone que tá aqui em cima, não sei se vocês estão vendo, tem um fone aqui, ele tava um pouquinho mais de pé e depois ele ficou deitado. E aí, eu botei o meu celular pra carregar ali, tá vendo o cabinho ali? Eu botei ele pra carregar e isso apareceu no vídeo. Então, a gente vai ter que consertar na edição. Mas o ideal é que você não mexa em nada no background, no seu fundo ali, porque ele tem que ficar igual nas duas gravações que você fizer. Então, você vai fazer a gravação do primeiro personagem e fazer a gravação do segundo personagem. Importante também, e essa é uma das partes mais difíceis, é o roteiro e o tempo que você espera entre cada fala, né? Entre a fala de um personagem e de outro. O ideal é você anotar o que você vai falar, escrever de fato um roteirinho ali e memorizar o tempo que você demora pra falar essa frase, essa parte do roteiro. Sacou? Então, você vai falar uma coisa e vai ficar ali esperando, porque esse tempo que você vai ficar esperando e olhando pra onde o seu personagem estaria é o tempo que o outro personagem vai estar falando. E aí, você cria esse sistema de diálogo, digamos assim. Então, essa é uma das partes mais difíceis, cara. É onde você mais vai errar, tá? Eu consegui fazer ali não de primeira, mas de segunda. Na segunda tentativa já deu certo. Só que se você nunca fez esse efeito, pode ser um pouco mais difícil, beleza? Mas, do geral, é isso, tá? Toma cuidado com a iluminação, toma cuidado com os objetos pra não mexer no background e, por favor, não mude a sua câmera de lugar. Você vai precisar gravar com a câmera em um tripé ou apanhado em um lugar fixo, tá? E não muda ela de lugar. Se você mudar ela de lugar, já estraga todo o efeito, tá? Não adianta de nada. Então, assim, deixa ela fixa. Na hora que você apertar o rack a primeira vez e desligar e gravar a segunda cena, ela tem que estar no mesmo lugar, tá? Exatamente no mesmo lugar. Se eu pegar a câmera e dar uma mexidinha, assim, já estraga a cena. Já muda tudo, beleza? Então, tente tomar cuidado, bastante cuidado, pra não bater na câmera. Às vezes, você sem querer esbarra no tripé, dá um chute no tripé sem querer. Cara, é horrível isso. Horrível. Porque aí você tem que gravar de novo, beleza? Então, toma cuidado. E do mais é isso. Essas são as principais precauções que você tem que tomar na hora de fazer a gravação do seu efeito clone. Agora, vamos ali pra tela do PC, vou te mostrar na prática como que a gente faz pra editar esse efeito dentro do Adobe Premiere. Bom, beleza. Vamos lá, então. Aqui no nosso Premiere, eu tô com o nosso ativo número 1, que é o nosso primeiro personagem, que é esse aqui de camiseta branca, né? E aqui é o ativo 2, que é o meu personagem de camiseta preta. O que que eu vou fazer, cara? Muito simples. Eu vou simplesmente jogar um por cima do outro e, através do áudio, eu vou identificar onde que eu vou colocar cada... Opa! Onde que eu vou colocar cada parte de cada vídeo. Então, por exemplo, eu vou dar um play aqui, ó. Vou tirar o mudo e eu vou dar um play no nosso vídeo pra ver aonde que o vídeo 2 vai entrar, ó. Ensinar como fazer o efeito de clone dentro do Adobe Premiere. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é... Show! Aqui ele começa a ver o outro cara. Então, eu jogo aqui em cima. Já até criei um marcador pra acelerar um pouco a aula, tá? É... pra mostrar pra vocês. E aqui, o que que acontece? Eu criei, cara, um efeito de opacidade, tá? Eu animei a opacidade de 0 a 100 aqui. Vou até deixar no mudo pra vocês verem, ó. É... eu animei de 0 a 100 a opacidade aqui. Por que que eu fiz isso, cara? Porque, ó... tá vendo que na outra cena aqui... Lembra que eu falei a questão do celular e do fone? Pra não ficar tão nítida essa mudança, ó. Ó, presta atenção no fone e no celular aqui aparecendo, ó. Tá vendo? Depois, eu entro na frente e aí já não tem mais tanto problema. Mas nessa hora que eu tô chegando aqui, ó... Fica uma transição mais suave, tá vendo? O fundo eu deixei exatamente o mesmo. Mas, por exemplo, até aqui do lado do notebook dá pra ver que tinha... Acho que era a minha webcam que tava aqui. Agora não tá mais. Então, eu criei pra fazer esse efeito de suavidade, tá? E aí, o que que é o negócio? Como que funciona esse efeito do clone, basicamente? O que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente criar uma máscara em cima desse arquivo aqui, ó... O de cima, tá? Eu vou vir aqui em opacidade e vou criar uma máscara retangular. Beleza? Porque aqui, ó... Tudo que tiver dentro desse meu quadrado agora vai aparecer. Sacou? Então, eu vou jogar essa máscara mais ou menos no meio da tela... Pra ficar fácil pra todo mundo aqui. Ó. Beleza? E agora... Se eu mostrar pra vocês aqui, ó... Você tá vendo que tem uma divisão bem grande, porque tem uma sombra muito forte aqui, ó... Que tá bem marcado, tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou aumentar o feather dessa marca... Dessa máscara aqui, ó... Vou aumentar a suavidade, digamos assim. Então, eu venho aqui em Mask Feather e vou ir aumentando aos pouquinhos, ó... Show! Acho que aqui uns 70 já tá legal. Já fica bem tranquilo. E agora, ó... Quando eu entro, a sombra vem... Junto com o celular, junto com as coisas... Mas já fica mais natural... E aí... Eu... Os personagens vão conversando... E tem o resultado, que é o que vocês viram no começo do vídeo. Cara, não tem segredo. Você vai... Aqui no Premiere é muito fácil. Você vai criar essa máscara... Que é basicamente na metade da tela... Vai aumentar o feather um pouquinho... Pra dar essa sensação de... Suavidade... De fazer uma transição suave... Não dê pra perceber de forma brusca... Que tem duas cenas aqui... Se você manteve a mesma iluminação... Se você não mexeu na câmera... Se você não mexeu nos objetos de fundo... Vai dar certo... E você vai conseguir tranquilo. E aí, mais uma vez... A gente vai ter o resultado... Que é o que vocês viram no começo do vídeo. E antes da gente finalizar o vídeo... Eu tenho um recadinho rápido pra você. Se você quer acelerar o seu processo de aprendizagem... Em edição de vídeos... Eu vou deixar aqui na descrição... O primeiro link... Que eu vou deixar aqui... O acesso pro curso Mestre da Edição. Cara, é um curso de um brother meu... Gabriel Consone... Que manja muito de edição de vídeos... E lá você vai aprender... Do básico ao avançado... Como trabalhar com essa profissão... E como ganhar dinheiro... Sendo editor de vídeos aqui no Brasil. Beleza? Se você tiver interesse... O primeiro link tá aqui na descrição. E se você assistiu esse vídeo até o final... Fortalece aqui... Deixa o like... Se inscreve no canal aqui embaixo... E ativa o sininho... Pra não perder nenhuma novidade dos vídeos... Que a gente tá soltando por aí... Porque tem muita coisa boa pra ver. Vai por mim. Beleza? Muito obrigado pra você que assistiu... Até o fim... Eu vou ficando por aqui... Um abraço... Até a próxima... E valeu!